Galera, é o seguinte, bem-vindo a mais um vídeo aqui, a gente tá aqui todo mundo Vocês escutaram isso? Vocês escutaram isso, mano? A gente tem uns gritos, mano Mano, você tá ficando longe, sabia? Tá, mano, tá lá pra cima Vamos o mais rápido possível, mano, galera, já arrebento o dedo no like aí, mano, nem vou fazer muita apresentação Caraca, velho, tá muito escuro e essa mata aqui tá cada vez maior, velho Você é louco Na moral O Albon já falou, o cara é forte, mano, o cara é muito forte, velho Mano Mas ele me soltou, senão eu não teria saído do mar, ele que me soltou Isso daí que é o mais estranho, mano, o cara tipo É, mano, acho que ele tá tramando alguma armadilha, alguma coisa Mano, vai dar ruim, velho Tô vendo uma luz lá no fundo Será, mano? É, ó Certeza? Sim, né Ei, mano Deu erro de novo, Cris? Deu Não é o cartão de memória, não, mano? Mano, olha lá, uma luz Vai dar ruim, mano Vamos ficar todo mundo junto, ô Galvão, não ficar muito longe também, não, mano, cuidado, velho Mano, você consegue falar um pouco mais sobre esse cara? Mano, o cara era grande e tava com a roupa mais escura que a minha, assim, tipo, eu tô todo de preto, mas ele tava lá E ele tá com a máscara, tá ligado? Sim Calma aí Sério? Sério Caraca, velho É, então, a gente escutou uns barulhos estranhos, mano Mas, tipo, a gente tava te procurando, você falou, tipo, socorro, socorro, socorro E não acabou me entendendo nada, velho Sério é o mesmo? Caraca, velho, que fita Aí é foda, mano Mano, galera, na moral, deixa aí nos comentários o que vocês acham que é Porque a gente nunca vê esse cara amascarado e tal, mas, mano, algo de errado não tá certo Galera, a câmera aqui do celular começou a chapscar, igual a do Cris Deu ruim mesmo, Cris? Deu ruim? Não, mas vou tentar ver o que foi isso Beleza, mano Tomara que dê, galera, mesmo assim Queimou o flash, mano Mano, na moral, foi loucura, velho E aqui, ó, quem sabe que tem Motorola, sabe que... Que dá ruim, às vezes Que liga, assim, né? Aham, chacoalhando Mano, você deu muita sorte, velho, do cara ter te pegado e, tipo, você ter conseguido escapar, mano Ele era alto Ô, rapidão Na moral, oi Deixa eu falar pra vocês A gente encontrou uma boneca que tava chorando sangue, velho Chorando sangue? Eu gravei a boneca, o bagulho escorrendo, assim, ó Caraca, velho, lá em cima ou aqui embaixo? O pessoal gravar escorreu Matheus, sabe o que aconteceu, mano? A gente tava lá embaixo gravando e aí um cara, tipo assim... O Galvão, ele tava atrás da gente, mano Tava fazendo os barulhos e aí a gente começou a ir atrás Aqui? Lá embaixo É lá embaixo Ah, tá, daí você saiu lá atrás Sim Aí nós começou, aí uma... Tipo assim, eu tava andando na frente Aí eu meio que... Acho que despersei eles, menino E aí ele me focou, mano Saiu na raça e fez... O cara não fez nem barulho, mano Mas conseguiu voltar Então, aí ele me soltou Parece que ele queria que a gente ficasse junto Foi assim, ó Foi o seguinte O cara nem fez barulho quando pegou o balcão Quem gritou o socorro? Foi você? Eu ouvi Foi A gente tava tentando... A gente se perdeu lá em cima Eu, o André, a Bárbara, a gente olhando Cadê, mano? Sabe aquela hora lá que a gente tava falando com vocês? Aham A gente achou que o barulho tava vindo aqui de cima Na verdade ele tava lá embaixo E tem uma passagem lá embaixo Só que a gente não sabe o que que é É um tuneuzinho Um tuneuzinho Vocês querem ir ali dar uma olhada na boneca? Sim Vamos lá Caraca, velho Na moral Ah, tá bizarro Galera, é o seguinte Mano Do nada, mano Caraca, velho Como assim? Você já viu essa boneca em algum lugar? Não, a Bárbara tem que curar esse burar na mão Mentira Isso é louco, mano Não, aí é bizarro, galera Você não tem medo não, velho Bárbara Mano Mano Graças a Deus Caraca, velho Galera, eu acho que tem uma boneca aqui, mano Como assim? Mano, aqui ainda Boneca aqui, velho Não, não pega aí Não, mentira, velho Olha aí Entra aí Aqui dentro? Aqui? Olha aí Olha aí dentro Olha aí Olha aí, quer uma, mano Mano, como assim? Eu gostei Nossa, você tava assim? Tá Mano, parece que o corpo dela tá furado, velho Nossa, não, sério, zoar? Tava aqui em pé? Não É sangue? É sangue, mano Para aí Segura aqui, meu irmão Não, não toca não Não toca não, louco Para, a Bárbara pegou já Olha isso aqui Credo, mano Ó, e olha o sangue Tá mesmo caindo o olho, ó Vai pegando sangue Credo, mano, você é louco Nojento Não, não vou pegar não Não, nem A mão dela também Tá zoada, mano Você é louco Joga isso daí fora, mano Ai, credo Eu não reparei na mão, não Tá zoada, né? Não, tá zoadaço, velho Nossa, você tá com o cheiro mó forte Não, não sei o que Feio, mano Feio Estranho, né? Não, demais Exato Por que esse sangue tá aqui? Parece que não Não desce, parece que grotou, né? Secou Ah, deve tá um tempo aí, mano Não, não secou não Ai, velho Credo, mano Mano, mas sangue de uma boneca E tá saindo o olho isso aqui, ó Se apertar Olha isso Tá saindo o olho Mano, só desse barato, velho Não, moral Passa a índio de dentro do olho, velho Não, eu e a Bárbara não Se for pra dar merda, vai dar com a gente Mas é propício a consercar a Bárbara Porque lembra que o... Como é o nome do irmão lá da... Júnior? Júnior não é... Bruno, eu acho Bruno, eu acho, é Alguma coisa assim Vem Mano, será que... Agora eu tô preocupado com esse cara Será que não é a boneca da Amanda? Isso daqui não Não, será que o moleque pegou o meu irmão dela? Que tentou pegar o Galvão? Pode ser Não, mas o Galvão Falou que o cara era alto, mano Era alto? É, e era forte É, é muito difícil, mano Ele soltou? Ele soltou Parece que ele tem que identificar São junto Não dá não, mano Credo, zoado Essa boneca aqui, galera Ó, lá em cima Vamos lá em cima Pra vocês executarem a grama lá, mano Tá? Não se importava Sabe? Credo, mano Galera, na moral Eu nunca vi essa boneca na minha vida Não tenho a mínima ideia De onde que seja Eu acho que... Mano, eu acho que essa boneca é da Amanda Deve ser, mano Na moral Eu tenho certeza que essa boneca é da Amanda Deve ser alguma, tipo Figura Deve ser alguma coisa, galera Que, tipo... Eu acho que sim, sabe por quê? Eu acho que é alguma coisa que, tipo, lembra ela Na infância Eu acho que é uma coisa que ela era criança, mano Alguma coisa assim do tipo, mano A gente vê bastante gente hoje, galera Tem bastante gente aqui Né, os meninos gravou lá embaixo Lá, eu não sei nem o que rolou Mas a gente tava aqui em cima Meu, a gente tava lá em cima, lá Você falou que mudou muita coisa, mano Por isso que é bom todo mundo gravar É uma visão cheirinha de cada canal, galera Sim, mano Por isso que eu peço pra todo mundo se inscrever Em todos os canais aí da descrição É verdade Você foi pra cá? Não Não? Vamos lá em cima Ô, vamos andar todo mundo junto Pelo menos por enquanto É Melhor, né? Depois que aconteceu com o Matheus aqui É embaçado E aí, Barbara Faz isso não, meu Mano, o estranho que eu acho É o que tá limpo o mato, tá ligado? É, mano Realmente, mano Tem gente que... Tem alguém aqui, sim Tem gente que ainda falou que tá queimado, mano Geralmente os caras rastelam só Parece tanque isso daqui Caraca, velho Nossa, passaram Mano, cortaram tudo aqui mesmo, galera Não, aqui era muito alto, mano É, então Essa estrada aqui, tipo Vai lá embaixo, mano Não, dá pra ver tudo aqui agora Os caras cortaram até a árvore, mano Cortaram a árvore, cortaram tudo Nossa, verdade Derrubaram... Ô, será que caiu essa árvore? Ah, acho difícil, mano Olha, imagina a gente tá gravando e cair Um bagulho desse Ô, olha esse galho aqui, ó Olha aqui, olha aqui Uma cruz, mano Olha esse galho aqui, pequeno Aqui, mano Tá fazendo uma cruz aqui em cima, ó Isso é louco, mano Mano Queimaram legal aqui, velho Não tem mais nada, mano Mano, sabe por que eu acho que sempre tem alguém observando? Olha por que, ó Agora que o marco abaixou a gente consegue ver que é diferente do cabinho Hoje tá aqui, ó Você consegue ver como couro aqui por fora Se liga Nossa, pode crer, mano Olha isso Tá explicado, ó Porque sempre... Cuidado aí, velho Olha isso Olha, dá pra ver lá dentro Não, dá pra ver certinho, mano Não dá, pô Dá pra ver muito certo Na moral Velho, galera A gente vai cortar aqui Por isso que a gente... Pra esperar alguma coisa acontecer Correndo Sim Cada um vai pra um lado Deve ir pra lá, pra olhar Ainda que eles não foram lá Cuidado aí, mano A gente vai cortar e a gente volta A passagem ali Que a gente...